Um e quarenta e nove Hotel Alma Gêmea, bom dia Bom dia Aqui o amor é vivido através da atração Nossa Tem até uma rima pra terminar com o seu Portos que se desejam e se consomem de paixão Tem até uma rima pra terminar com o seu É, você viu? Francine Jack do Fuscão. Wilson Gomes do Brasilzão. Isso, eu fechei na mesma coisa, olha aí. Pra rimar com o ão. Brasilzão. Brasilzão e mais um historião pra você rir de montão. E do motelzão. Do motelzão. Tudo bem, Fran? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. E aí, como é que foi o seu fim de contínuos? Ah, foi de boa. Eu tô muito sossegada de casa, né? Você não foi lá na estreia do boteco lá, não? Ah, eu até fui. Tô aqui no boteco, gente. E aí? Sem mesa de bilhar? Não tinha? Não. Mas não falaram que tinha? Ah, mas é porque é pequena e tiraram. Ah, isso aí não... Na inauguração, aí depois colocaram. Entendi, não ia ter muito espaço e tal, né? Isso, aí teve um churrasquinho, com tela dura pra caramba. Ah, vi Maria, já tá falando mal do boteco, hein? Ai, gente, é que eu esperava outra coisa, né? Vamos dizer o quê? Esperava bem mais, né? É. O povo não sabe das estratégias de deixar a carne macia. Não precisa comprar carne de primeira. É só dar aquelas enroladas na carne, meter uns vinhos, uma cerveja. É. Né? Mas enfim. Então, eu que não sou churrasqueira, você diz? É, então, meu. E ainda bem que, nossa, eu senti, assim, um desespero. Falei, vou embora, vou embora. E aí, minha mãe tava comigo, né? Ah. Mal eu saí, entrei dentro do carro, mas caiu um chuvão. Ah, que sorte, então, hein, meu? Sim, que... Literalmente, era pra você ir embora, né? Verdade. Caracas. Mas foi de boa. Então, tá bom. E aí, a história de hoje? O que você me conta? Vamos lá. É, não é só o fenômeno que se engana, viu? Ah, é? É. Tem gente que dá as enganadas. É, totalmente, viu? Então, me conte. Então, era um final de semana, normal, né? Como foi esse final de semana. Chega um cliente muito bêbado, o Sr. Wilson. De barra forte. Certo. Tu sabe o que é barra forte? Não. De bicicleta. De bicicleta. É, sabe aquelas bicicletas barra forte? Ela tem um canão, assim, bem grande. Um cano grosso. Nunca vi, você acredita? Sr. Wilson, do céu. Alguém posta aí no Twitter, barra forte. Então, eu posso até ter visto, mas eu não lembro, né? Aquelas que tem um cano, assim, um pouco mais grosso e a parte de trás tem, como que se fala? Pra sentar? Ah, tem um banquinho? Banquinho. Sei, 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 sei. Então. E, na verdade, no cano estava sentada uma menina. Uhum. Inusitada, chegando no motel de bicicleta, né? Eu nunca vi. Eu já vi gente chegando a pé, mas de bicicleta eu nunca vi. É, já é a segunda vez. Olha. É. Carlos alugou a suíte, abrimos o portão e eles entraram, né? Certo. Ah, foi até bonitinho, porque desceram da bicicleta e o cliente foi empurrando a bicicleta e de mãos dadas com a menina, sabe? Aquela ceninha. E deu até uma bitoquinha. Deu uma... É. Passados uns 20 minutos, eu e todo turno começamos a ouvir uma gritaria na garagem. Na discussão, o homem gritava. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Ixi, mano. Então a menina falava, vem aqui, meu bem. Vem cá, meu amor. Relaxa. Vem, meu amor. Vem, meu chuchu. Vem bem pertinho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. E o rapaz estava em desespero, gritava pra moça assim, tira a mão, tira a mão. E ele falava que se ela colocasse a mão, ele ia matá-la. E continuava xingando ela de tudo quanto é nome. Caramba, que braveza. Eis que ela solta e diz, então tá bom. Eu só queria fazer fute-fute. Você não quer, mas de qualquer jeito você vai ter que me pagar. Nosso Deus! Você vai ter que me pagar o que deve. Pois que você estava gostando, você estava. Eita, nós agora ferrou. É. O rapaz já viveu, viveuvelmente, e travou a língua. Constrangido com a situação, pegou algumas notas na carteira e jogou assim pra cima da menina, né? Pegou a bicicleta e bem transtornado parou na recepção pra pagar e falava pra ele mesmo. Meu Deus! Era o homem! Não! Meu Deus! Era o homem! Ele se entregou, velho. Ele pagou o motel e foi embora. Certo. Só que antes dele pagar, no momento eu peguei os RGs, né? Os dois, claro. E falei pro cliente assim, aqui é o RG de uma mulher. Olha o nome dela e a foto, né? Aham. Sem me ouvir, realmente, ele pegou a bicicleta e subiu. Subiu. Mas pedalou tão forte. Estava com tanta vontade. Isso. E foi embora. Aham. Então, a menina deixou o apartamento e começou a subir o pátio. E era de pedrinha, sabe? Uhum. Escutei um grito. Eita! Olhamos, a menina estava espatelada no chão. Nossa, capotou! Assim que ela levanta, ela começa a falar bem alto. Ai, minha sandália, o salto quebrou. E agora? Não tem nenhum shopping aberto aqui. Então, eu chamei um táxi pra ela ir embora, né? Certo. Só que aí, enquanto ela esperava o táxi, me contou que ele pegou ela, né? Uhum. No ponto onde ela fazia. Uhum. E que ele não perguntou se era homem ou se era mulher. Então, ele já achou que era mulher, né, cara? Isso. E ela me disse que começou a fazer o serviço, assim que chegaram no quarto. Olha. E logo depois tirou a roupa. E aí, ele percebeu o tamanho do menino. E ele deu um grito. Então, viu o tamanho do negócio? É. E aí, por cima, falou. O negócio é maior do que o meu. Ave Maria, imagina! E assim, começou o escândalo. De repente, senhor Wilson, a mulher do ano 2000, me chamou por um apelido que eu tinha na quarta série, senhor Wilson. Nossa, ela te conhecia? É, quando ainda morava em São Paulo, senhor acredita? Caramba! Ela disse assim, Fran, Chiquinha. Chiquinha! Que droga! Se entregou também, Fran. Se entregou. Tudo pelo quadro, né, Chiquinha? Tudo pelo quadro. Assustei, né? Porque depois que eu saí da escola, ninguém mais me chamou por esse apelido. De Chiquinha, né? É. Assim, ela ou ele, né, se apresentou, senhor Wilson. Ele disse, Fran, Chiquinha. Sou o fulano. O fulano. Estudamos juntos na quarta série. Caracas, meu. Eu era aquele menino que você era apaixonadinha. Não! E mandava cartinhas de amor. Não! Eu não! Não acredito! Não! Faça isso comigo! Fiquei Barbie na caixa, senhor Wilson. Passava na tábua de passar. Carlos só ria da minha cara. Nossa, meu! O táxi chegou e ele seguiu mancando com uma sandália na mão e outra no pé, né? Gente do céu! Não precisa nem falar o quanto eu ri da situação. Imagina! Você não ficou frustrada, nenhum? Ai, totalmente. Eu não entendi. Por que que ele não respondia as cartinhas, né? Hum, tá vendo? Porque ele não gostava da fruta. Não gostava da fruta. Não gostava da fruta. É, aí eu fiquei muito decepcionada, né? Hum. Mas, depois, né? Pelo jeito, a bebedeira do moço com certeza passou, né? Nossa. Depois que ele colocou a mãozona no cacho de uva da menina. No caixão? É. Eu descobri, realmente, essa fatalidade. Eu que o menino era tão bonitinho, senhor Wilson. Ai, meu Deus do céu, viu? Proibiu Carlos de falar nesse assunto. De tocar no assunto. Isso. Nem me chamar mais de Fran Chiquinha. Meu Jesus. E nem falar da frustração que eu tive. Gente do céu. E até hoje, senhor Wilson, ele volta ao motel. Hum. E se eu estiver na recepção, ele fala assim, Oi, Chiquinha! Ah, que droga! E eu queria não matar esse filho da mãe, mas, infelizmente, não posso, porque é um cliente, né? Assíduo ainda por cima. Ou cliente. Assíduo A, né? Assíduo A. É. E essa é mais uma história do motel, senhor Wilson. Jesus amado, viu? Caramba, como é o... Esse mundo é pequeno, gente. Eu tô falando. Esse mundo é pequeno. E outra situação também, que uma semana antes de inaugurar o motel, nós ficamos arrumando, né? E aí, veio uns rapazes de São Paulo pra instalar as câmeras, né? Certo. E estava na cozinha, com a cozinheira, tomando um cafezinho. Daqui a pouco, me chega um outro cara e me fala, Você é a Fran? Vixe. Eu é a Francine. Sou eu. A Fran Chiquinha? Ah, não. Outra pessoa da escola, meu? Outra pessoa. Nossa, o Deus do céu. E aí, já faz 18 anos que eu moro aqui, senhor Wilson. E é assim, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno, filha. O povo vai parar aí logo na sua cidade. Na minha cidade. No motel que você trabalha. No motel que eu trabalho ainda. Ai, Jesus amado, meu. E ele ainda fala assim, os dois falaram, Nossa, você não mudou nada, né? As mesmas tardas. Reconheço de longe. Oclinho. E aí, só faltou chorar igual a Chiquinha, né? É verdade. Faz aí, faz aí. Tá bom. Muito bom, muito bom. Parabéns, Chiquinha. Digo, Francine Zancki. Ai, Jesus. Meu Jesus. Enfim, deixa pra lá. Deixa pra lá. Segue. Espero que ninguém tenha ouvido essa história. Pra começar a semana daquele jeito, né? Muito bem. Você só contou pro Brasil inteiro e não quer que ninguém ouça. É, isso mesmo. Espero que amanhã esqueçam. Brasileiro esquece rápido, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Concordo. É. Vamos lá, então? Vamos lá. Primeiro motel foi de quem? Os dois da Mamãe Coruja, claro. Mamãe Coruja arrasando. Arrasando. Vamos lá. Com Chiquinha ou sem Chiquinha? Com Chiquinha. Com certeza. Motel, surpresas. Bom dia. Bom dia. Aqui, um inútil pudor a ignorar, a ignorado pra quem carícias imagináveis exercem o incrível poder de te dar prazer. Pera, não, peraí. Eu ia falar como Chiquinha, meu Deus. Faltou ou chorou da Chiquinha. Brasileiro, Zeca do Buscão. Beijo, eu sou o Brasileiro do Brasil. Valeu, até amanhã. Até amanhã, tchau. Chiquinha. Duas e um, pausa rápida, já já tem as paródias no Bande Coruja. Aguenta aí.